O que é a geometria plana? Dessa figura, como ela deve ficar no plano, tá? E aí, a figura que eu obtive foi esse triângulo aqui, tá? Onde cada, essa daqui tem uma reta, duas retas, três retas e a quarta reta, tá? Contém os segmentos DA, AB e DB, tá? Como a gente viu na aula passada que isso acontece, porque 5 mais 9, tá? Deu 14, que era o segmento DB. Certo? Isso a gente viu na última aula. Só que aí, olhando para essa figura, ela ficou interessante, porque apareceram números aí, apareceram triângulos. No caso, eu posso falar de três triângulos, né? O triângulo BCD, que é o triângulo todo, tá? Posso pensar no triângulo dessa parte de cá, que é o triângulo ADC, o triângulo da parte de cá, que é o triângulo ABC, tá? E aí, uma pergunta surge automaticamente. Será que algum desses triângulos, né? Vários ângulos estão aparecendo aqui. Eu tenho esse ângulo, esse ângulo, esse, esse, esse. Ah, e esse daqui. Ah, tem vários ângulos aí. Será que algum deles é reto, tá? E isso leva a gente para uma parte que a gente ainda não tratou, mas que é fundamental, que é a classificação dos triângulos, tá? Eu já sei dados três comprimentos, eu sei determinar se eles formam ou não um triângulo, tá? Mas eu queria também conseguir classificar esses triângulos, queria saber mais detalhes sobre os triângulos que eu vou formar, tá bom? Primeiro, vamos classificar os triângulos quanto aos seus lados, tá? E aí, eu tenho o primeiro tipo de triângulo, vai ser o escaleno, tá? Eu chamo de triângulo escaleno o triângulo que tem os três lados de medidas diferentes. Então, o lado BC eu chamei de Azinho, em homenagem aqui ao vértice A. O lado AC eu chamei de Bzinho, em homenagem ao vértice B. E o lado AB eu chamei de Czinho, em homenagem ao vértice C. Eu sempre batizo aqui os meus lados, sempre com a letra minúscula relativa ao vértice oposto àquele lado. Então, essa noção de vértice oposto ao lado é importante, tá? Não só o vértice, mas também o ângulo, tá? O ângulo A é oposto ao lado Azinho. O ângulo B é oposto ao Bzinho. E aí, o triângulo vai ser escaleno se essas três medidas forem diferentes. Eu disse aqui que A tem que ser diferente de B, B tem que ser diferente de C. E claro, o A tem que ser diferente de C. Perceba que isso daqui não é suficiente para eu garantir que o A é diferente de C, tá? Eu posso muito bem escrever, por exemplo, que o 1 é diferente de 2, que é diferente de 1. Então, tudo aqui é verdadeiro. O 1 é diferente de 2, o 2 é diferente de 1. Mas o 1 não é diferente de 1. Então, eu preciso aqui dessa outra expressão aqui para dizer que o A também tem que ser diferente de C. Então, o meu triângulo escaleno vai ser aquele que tem os três lados de medidas diferentes. Beleza? Uma coisa importante sobre triângulos, de modo geral, é que quanto maior o ângulo, maior o lado oposto a ele, dentro do mesmo triângulo. O maior lado do triângulo vai ser aquele que está oposto ao maior ângulo. Tá certo? Isso é bastante bacana, porque permite aqui, por exemplo, eu descobri nessa figura aqui qual é o maior de todos os segmentos. Eu não sei quanto mede nenhum deles, só sei ângulos. Na verdade, nem sei todos os ângulos, eu tenho alguns ali para descobrir. E eu consigo, por exemplo, determinar qual é o maior de todos os segmentos aqui. Será que AD é o maior segmento? Será que DB é o maior segmento? Eu consigo determinar isso usando essa propriedade que a gente acabou de falar. Então, olhando aqui, por exemplo, para o triângulo AADB, ou ABD, eu meço os ângulos, eu sei que esse daqui mede 45, e esse daqui mede 55. Ou seja, esse pedaço é menor do que esse, porque esse daqui está oposto a um ângulo de 55, e esse daqui está oposto a um ângulo de 45. O que será que vai acontecer com esse daqui? Bom, eu já tenho 100 graus, e a soma dos ângulos internos do triângulo vale 180, portanto, esse daqui mede 80 graus. Esse daqui é de longe o maior de todos os ângulos. E, portanto, nessa parte de cá, no triângulo ABD, o lado BD é o maior de todos. Então, o lado BD é o maior de todos até agora. Agora, eu esqueço e vou olhar para o triângulo do lado de lá. O triângulo do lado de lá, eu também não sei quanto vale esse ângulo aqui, vou ter que calcular agora rapidinho. Eu tenho 65 mais 70, dá 135, para completar 180, falta 45. E agora, olha o que aconteceu. O maior de todos os lados desse daqui é, na verdade, o menor de todos os lados do outro triângulo. Portanto, eu consigo garantir agora, usando essa propriedade que eu falei, que o lado DC, vou botar aqui a resposta, portanto, DC é o maior de todos os segmentos dessa figura. O segundo tipo de triângulo na classificação quanto aos lados vai ser o chamado triângulo isósceles. O que vai ser o triângulo isósceles? O triângulo vai ser isósceles quando eu souber que as medidas de dois dos seus lados são iguais. Portanto, nesse caso aqui, o lado AB tem a mesma medida que o lado AC. Eu escrevi aqui B igual a C. Nesse caso, repara que eu não comparei as medidas desses lados com a medida do terceiro lado. Não me interessa. Basta que esses dois aqui sejam iguais, eu já chamo o triângulo de isósceles. E aí, nesse caso, eu digo que o terceiro lado, que eu ainda não comparei com os outros dois, eu digo que esse terceiro lado se chama base. Então, esse daqui vai ser a base do triângulo isósceles. Tá bom? Então, esse nome é importante porque as pessoas vão se referir à base do triângulo isósceles querendo dizer o lado que você não sabe se é igual aos outros dois ou não. Além disso, o vértice oposto à base do triângulo isósceles vai ser chamado de vértice. Então, o ângulo oposto... O ângulo oposto à base é o ângulo do vértice. Meu Deus! Tá? Então, aqui eu tenho o vértice do triângulo isósceles, aqui eu tenho a base do triângulo isósceles. Algumas pessoas chamam isso daqui de antibases, mas não é uma nomenclatura muito usual, não. Tá bom? Uma coisa importante que é consequência imediata daquela propriedade que a gente falou quando estava falando lá do triângulo escaleno, que valia para qualquer triângulo, que o maior ângulo estava oposto ao maior lado, é que o ângulo B não pode ser maior do que o ângulo C. Então, o ângulo B, esse ângulo não pode ser maior do que esse. porque se o ângulo B fosse maior do que o ângulo C, o lado AC, que mede Bzinho, teria que ser maior do que o lado AB, que mede Czinho. E, por outro lado, o ângulo C também não pode ser maior do que o ângulo B, porque senão ia acontecer o contrário, o Czinho é que seria maior do que o B. E aí, com isso, a gente conclui que os ângulos da base, aí, viu, como eu já me refiro aqui à base do triângulo, os ângulos da base, do triângulo isósceles, são iguais. Então, esse ângulo é igual a esse. Legal? E o último tipo de triângulo agora que a gente vai apresentar para vocês é o triângulo equilátero. O triângulo equilátero é o triângulo aí com, acho que, com mais propriedades que a gente vai poder trabalhar, pelo menos, por enquanto. E aí, agora, eu vou definir o triângulo equilátero como o triângulo que tem todos os lados iguais. E aí, eu nem chamo esse daqui de Azinho, esse de Bzinho, esse de Czinho. O normal, eu já chamar esse daqui mesmo de L, desse jeito. Eu já digo que o lado aqui vale L. Então, todos esses lados aqui são iguais. Uma coisa interessante é que, segundo o que a gente definiu como triângulo isósceles, se eu olho para esse cara aqui, esse triângulo é isósceles. Está certo? De base, BC. Mas, se eu quiser, eu também posso olhar para esses dois aqui, como esses dois lados são iguais, o triângulo também é isósceles, agora, de base a C. Então, o triângulo equilátero é um tipo especial de triângulo isósceles. Ele é um triângulo isósceles que pode, que qualquer um dos três lados pode ser considerado como base. E, com isso, como os ângulos da base do triângulo isósceles são iguais, eu tenho que esse ângulo é igual a esse quando eu considero o triângulo isósceles com essa base. E, se eu considerar o triângulo isósceles agora com essa base, esse ângulo é igual a esse. Ou seja, os três ângulos do triângulo isósceles são iguais. Aí, a gente diz que o triângulo é equiângulo, ou seja, tem todos os ângulos iguais. Que não é uma classificação quanto aos ângulos que a gente vai ver daqui a pouco. É só uma propriedade. Todos os ângulos são iguais e, portanto, ele é dito equiângulo. Mas isso não classifica o triângulo quanto a ângulos. E, na verdade, a gente pode até descobrir quanto vale cada um deles. Porque eu tenho três medidas iguais e a soma delas vale 180. então o triplo da medida, que é a soma dessas três, três vezes o valor de um ângulo vai ser igual a 180. E aí, cada ângulo do triângulo aqui eu calculei o ângulo A, mas todos são iguais, vai medir 60 graus. Tá bom? Então, e agora a gente já tem aí, vai poder falar bastante coisa sobre triângulos equiláteros mais tarde. Bom, acontece que a classificação quanto aos lados ainda não responde a nossa pergunta inicial aí da aula de hoje. Então, a gente vai fazer um outro tipo de classificação no triângulo agora quanto aos ângulos. E aí, classificação quanto aos ângulos já ficou bastante evidente aí para todo mundo que o ângulo reto é o ângulo que vai permitir dividir em classes esse triângulo. A gente, inclusive, já classificou ângulos como agudo e obtuso. A gente viu que o ângulo maior do que 90 graus, o ângulo que tem medida maior do que 90 graus, é um ângulo obtuso. E o ângulo que tem medida menor do que 90 graus é um ângulo agudo. Então, a partir dessa classificação de ângulos, eu vou classificar os meus triângulos. Se todos os ângulos do meu triângulo forem agudos, eu vou chamar esse triângulo de triângulo acutângulo. Então, está aqui o meu triângulo, esse ângulo é menor do que 90, esse ângulo é menor do que 90, esse ângulo também é menor do que 90. A medida desses ângulos são menores que 90 graus. E aí, eu chamo esse triângulo de triângulo equilátero. Já, quando eu tenho um triângulo que possui um ângulo reto, tem um triângulo que possui um ângulo reto, ele vai ser chamado de triângulo retângulo. Aqui, eu ainda não posso afirmar, mas logo adiante a gente vai ver que ele não pode ter mais do que um ângulo reto dentro do triângulo. Logo nas próximas aulas, a gente vai ver que isso é impossível acontecer. Mas, para a classificação de triângulo, basta que ele possua um ângulo reto para eu chamar esse triângulo de triângulo retângulo. E, do mesmo jeito, quando o triângulo tiver um ângulo maior do que 90 graus, um ângulo obtuso, eu vou chamar esse triângulo de obtusângulo. Novamente, o triângulo obtusângulo, qualquer triângulo, não pode ter mais do que um ângulo obtuso. Mas, por enquanto, a gente ainda guarda isso para uma afirmação futura, porque a gente precisa de outros elementos para chegar a essa conclusão. Mas, basta que o triângulo tenha um ângulo obtuso para que o triângulo seja chamado de triângulo obtusângulo. Está certo? Só que, o que está ali no meu exercício é que eu tenho medidas dos lados e não sei nada sobre medidas dos ângulos. Então, para a gente já poder classificar o triângulo quanto aos seus ângulos só sabendo as medidas, eu fiz aqui uma síntese de coisas que têm que acontecer para que o triângulo tenha cada uma delas. A gente não vai demonstrar ainda nada disso, uma dessas condições é muito conhecida, mas a gente não vai fazer a demonstração, mas a gente vai usar isso aqui para resolver o nosso problema. E o problema vai ser o seguinte, eu peguei aqui os lados de um triângulo ABC, os lados eu chamei de A, B, C, e coloquei em ordem crescente. Coloquei em ordem crescente porque, como vocês já viram, eu consigo determinar se os três comprimentos podem ser lados de um triângulo verificando só para o maior. Então, como essa verificação pode ser feita só para o maior, eu vou preferir já saber que o maior dos lados é o lado A. Mas eu poderia simplesmente dizer que eram A, B e C que podem formar triângulos e aí eu teria que fazer a verificação para todos os lados para verificar se o ângulo é obtuso ou se o ângulo é reto. E a verificação vai ser simples, eu vou pegar o maior dos lados e comparar o quadrado da sua medida, o quadrado da medida do maior lado com a soma dos quadrados dos outros dois. E aí eu estou nesses três casos. Se o quadrado da medida do maior lado for menor do que a soma dos quadrados dos outros dois, é porque o triângulo é acutângulo. Se o quadrado da medida do maior lado for igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, aí esse triângulo vai ser retângulo. Essa parte aqui é bem conhecida porque todo mundo já deve ter pelo menos ouvido falar do famoso teorema de Pitágoras, mas na verdade aqui seria a volta do teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz que se eu estou no triângulo retângulo, isso aqui vale. E aí o que eu estou usando é o contrário. Se isso vale, então o triângulo é retângulo. Mas a gente não vai ainda tratar do teorema de Pitágoras que vai ser assunto para outras aulas e tem até um livrinho bem bacana só falando sobre o teorema de Pitágoras já publicado pela SBM mesmo do PIC ao BMEP. E a terceira possibilidade é que o quadrado do maior lado seja maior do que a soma dos quadrados dos outros dois. E aí nesse caso eu estou com um triângulo obtusão. Certo? Quer dizer, usando esse resumo aqui, eu posso responder a pergunta que eu tinha feito no começo. Eu tenho três triângulos que eu montei com aquela figura da aula passada e agora eu quero saber se algum desses ângulos é reto. Para saber se algum desses ângulos é reto bastaria que eu conseguisse classificar esses três triângulos. E a classificação desses três triângulos vai ser quanto aos ângulos vai ser feita usando a síntese que eu tinha apontado ali. Tá bom? Então eu vou pegar o maior lado e comparar o quadrado desse maior lado da medida desse maior lado com a soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados. Então primeiro vamos pegar o triângulo BCD. No triângulo BCD, BCD. Esse lado mede 15, esse lado mede 13 e esse lado mede 14. O maior lado é o 15. Então no triângulo BCD eu vou escrever o 15 ao quadrado e vou comparar isso com 13 ao quadrado mais 14 ao quadrado. Bom, 15 ao quadrado dá 225. Então fica 225. Vou comparar isso com 169 mais agora aqui me ferrei. 196 é isso? 196 mais 196 depois verifica se é 196 mesmo mas de qualquer jeito vai bom aqui não é muito de eu não preciso fazer de verdade essa conta tá pra botar o sinal aqui de menor né tá isso aqui vai dar mais do que 300 de qualquer jeito tá e aí 225 é menor do que aquela soma mesmo sem efetuar tá e aí agora significa que esse triângulo é um triângulo acutângulo e aí triângulo acutângulo é o triângulo que tem todos os ângulos menores que 90 graus portanto no triângulo BCD eu não tenho ângulo reto tá eu não tenho nenhum ângulo reto ali certo vamos verificar agora nos outros triângulos se tem algum ângulo reto tá o triângulo ABC tá aqui esse triângulo ABC o maior lado é 15 de novo né no triângulo no triângulo ABC o maior lado é de novo 15 então eu vou comparar o quadrado de 15 comparado com com o quadrado de 12 mais o quadrado de 9 tá isso aqui novamente deu 225 e eu vou comparar isso com o quadrado de 12 que é 144 mais o quadrado de 9 que é 81 tá fazendo essa conta aqui agora quanto é que dá 144 mais 81 dá exatamente 225 tá então vai ter aqui um sinal de igual tá e aí o que que eu posso garantir agora que é o triângulo ABC é um triângulo retângulo tá ele é um triângulo retângulo e portanto ele tem um ângulo reto minha pergunta não era tem algum ângulo reto tá então a resposta aqui já tem pelo menos um ângulo reto tá se eu quiser saber quem é o ângulo reto o ângulo reto vai ser o maior de todos os ângulos tá isso a gente vai ver depois mas já posso garantir para você que ele vai ser o maior de todos os ângulos e o maior de todos os ângulos pelo que a gente viu anteriormente vai estar oposto ao maior lado então ó oposto ao 15 tá vai estar aqui ó o meu ângulo reto tá então já é de se esperar que dado que eu tenho esse ângulo reto eu também devo ter esse outro ângulo reto aqui tá eu vou só fazer a verificação ali mas é óbvio né já que esses dois ângulos são suplementares são adjacentes e suplementares a soma deles tem que dar 180 eu já tenho 90 para completar os 180 só pode ser 90 então eu devo ter esse ângulo aqui reto também tá mas eu vou fazer a verificação ali rapidinho e não custa nada tá então no triângulo que é o último ali no triângulo ADC no triângulo ADC é eu vou eu vou ter o maior lado medindo 13 tá depois esse daqui medindo 5 esse aqui medindo 12 tá então eu vou ter que comparar o quadrado de 13 com o quadrado de 5 mais o quadrado de 12 bom o quadrado de 13 é 169 eu vou comparar isso com 25 mais 144 que aí obviamente essa soma aqui dá exatamente 169 novamente eu tenho um sinal de igual indicando mesmo que já sabendo antes indicando que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo e portanto ele possui um ângulo reto quem é o ângulo reto? é aquele que é oposto ao maior lado o maior lado é 13 então o ângulo reto é o A então realmente eu estou na figura a minha figura está certinha funcionando aí nesse triângulo no primeiro triângulo que a gente que a gente mostrou aí o segmento CA como ele incide perpendicularmente pelo lado oposto ele tem um nome bastante bacana que é a gente diz que ele é a altura do triângulo certo então esse segmento aqui que parte do C e incide perpendicularmente ao lado oposto é chamado de altura é claro que todo triângulo vai ter três alturas depois a gente pode fazer uma investigação melhor sobre essas retas ou essas semirretas que partem de um lado e incidem sobre o lado oposto ou seus prolongamentos que são as chamadas sevianas do triângulo tá bom? e aí Obrigado.